Vamos falar sobre os nossos moldes hiper-mega-marabiosos. Queria também um deste lado. Só para verem como eles colam super bem. Olha só um goruto. Ficou aqui. Os pontos negros todos. Aqui vamos ter um produto novo. Os moldes não é uma coisa que seja muito simples de entender. É uma coisa que quando nós conseguimos entender a lógica do molde, nós conseguimos colocá-lo em qualquer unha e fazer qualquer coisa dele. Porque ele dá para que permite fazer tudo. Mas temos que entender como usar realmente o molde. Então, para isso, o que é que nós fizemos? Nós tentamos, o máximo possível, ter no molde tudo o que seja indicativo ou que dê algum tipo de apoio aos profissionais para trabalharem com o molde. Se vocês virem uma unha natural, portanto, nós temos sempre os pontos, que eu chamo de pontos A e B, que são os pontos onde começamos a ter o bordo livre da unha. A unha há de começar aqui deste lado esquerdo e há de começar aqui atrás do meu lado direito. Ele está ligeiramente desnivelado. Quando eu vou colocar o molde aqui, eu vou apertá-lo para baixo, para prender o dedo. Acontece que eu tenho aqui carne. Se eu tenho aqui carne, esta carne vai obrigar-me a que o molde abra neste sentido, para fora. Eu preciso de usar estas linhas que estão aqui, de um lado e do outro, e cortá-las no local A e B. Ao fazer isso, eu vou libertar a tensão que a carne provoca no molde e vou poder fechar aquilo que eu pretender do molde. Outra situação é unhas mais redondas, unhas com mais bico, porque normalmente este tipo de unhas são pessoas que fazem unhas longas durante muitos anos, em que o hiponíquio começa a crescer por baixo da unha. E existem ainda as unhas, mais como a linha, em que são mais quadradas. Fazem mais ou menos isto. Este tipo de unhas, ou mais quadradas ou mais em bico, por causa do hiponíquio, precisam de uma adaptação do molde aqui. Portanto, existem dois cortes. Existe o primeiro que falámos, para cortar o ponto A e o ponto B. E existe o corte de transformar o molde mais em bico ou mais quadrado. No caso da sila, eu creio que não seria necessário cortar o molde. Mas, se eu tivesse uma cliente que tem o hiponíquio muito grande, eu iria cortar o molde mais ou menos assim, com o formato em V. Já se eu tivesse uma cliente com uma unha mais quadrada, eu iria usar este picotado que vocês veem aqui no molde. Estão aqui em três níveis, dependendo se a unha é mais quadrada ou menos quadrada, mais larga ou mais estreita. Em que vocês podem usar para cortar o molde mais quadrado e abrir o molde. Quanto mais quadrada for a unha, mais quadrado tem que ser o molde. E depois ainda existe uma outra situação. Os nossos fantasminhas, que eu os tirei daqui, eles têm aqui estes dois bracinhos, que é exatamente para voltar ao primeiro corte e libertar a atenção. Então, quando as pessoas têm muita carne, nós aumentamos os braços. Normalmente, para os polegares, cortamos aqui. Vamos então aplicar o molde na unha da seba. Começamos por tirar o molde. Tiramos daqui o fantasma. Esta unha não precisa de nenhum corte. O molde encaixa perfeitamente desde o ponto A ao ponto B. E isto vai fazer com que não exista produto debaixo da unha. Independentemente disso, eu preciso de cortar nos meus pontos A e B. Uma coisa extremamente importante é unir corretamente o molde. Se o molde aqui não estiver unido perfeito, aqui em cima vai ficar desnivelado. Se for necessário abrir, eu aperto aqui, encaixo na unha da seba. Aqui já não existe tensão da carne e já me permite fechar o molde. Esperemos com essa grande explicação que vocês já consigam aplicar no molde os moldes, não é? Elas já são fáceis. Sim, eles já são fáceis. A cola é extremamente forte. E aqui é um lugar a fazer qualquer formato. Depende do que vocês tenham a fazer. Mas ele está completamente preso. O molde rasgou aqui do lado. Tem tanta pancada. Mas não saiu. Mas não saiu. Portanto, esperamos que com isto comece a usar muitos moldes da área.